Você é a mulher dos meus sonhos Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração só vive se você estiver junto a mim Escolta amor, não tem pra querer viver aventuras Sou seu amor, espero nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração só vive se você estiver junto a mim Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Te amo cada vez mais Meu coração só vive se você estiver junto a mim Escolta amor, não tem pra querer viver aventuras Sou seu amor, espero nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo cada vez mais